Fala galera, essa linda Z800 do ano 2014 está sendo rifada por 60 reais, entre em contato através do WhatsApp do Lucas 17991512028 É uma grande oportunidade que você tem de ter uma bela 4 cilindros com vários acessórios, inclusive com quickshifter e escape esportivo Leovins importado original As chances são iguais para todos, além disso parte do dinheiro arrecadado será destinado a instituições de caridade, confira o regulamento na descrição e boa sorte Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Galera, aqui quem fala a gente tem 03, sejam muito bem-vindos a mais Galera, é o seguinte, vocês lembram que eu mostrei uma V-Rod preta aqui, há uma coisa de umas 2, 3 semanas atrás mais ou menos? Ela veio do meu amigo Lênio, ele é do canal Artituriano, eu vou deixar aí o link na descrição, ele mexe com essa parte de personalização E cara, esse aqui é o segundo trabalho que eu estou vendo dele, o que já era bom ficou ainda melhor Cara, a moto mais linda que eu já vi na vida, sem brincadeira, ela está muito, muito caprichada Tem tanto detalhe, cara, tanta coisa, a parte de amarrações de fio, detalhes no escapamento, material utilizado, tudo coisa de primeira Depois no final do vídeo eu vou mostrar aí o ronco dela para vocês ouvirem como que ficou Além da parte estética, é uma baita moto Já tem até um test ride aqui com a outra versão que eu fiz, aquela preta, certo? Ô Lênio, manda um salve para a galera aí Fala rapaziada Então galera Sejam bem-vindos aí pessoal, gratidão imensa aí de todo mundo estar curtindo Juninho mais uma vez, irmão, gratidão, gratidão, gratidão sempre, cara E aí, você postou essa moto lá no teu canal ou não? Ainda não, na verdade assim, essa moto, os vídeos estão subindo Eu tenho vídeos desde a parte da desmontagem da moto original Até a montagem da moto, como vocês estão vendo aí Só que no canal não estão todos os vídeos, a gente ainda está na fase da roda traseira Agora, nos próximos vídeos, vem a parte de colocação da roupa da moto, né? Poxa, que bacana Ô Lênio, obrigado mais uma vez, viu cara? Gratidão Satisfação estar aqui contigo Pra mim é um prazer, irmão E galera, se inscreve no canal dele também Essa aqui é um dos trabalhos que eu estou vindo filmar Vai ter muito ainda pela frente Parte de personalização de capacete, ele mexe com essa parada toda A gente vai trazer esse conteúdo também, tá? Certo, Lênio? Opa! Já vamos ativar essa galera aí Capacete do predador, rapaziada Galera, se vocês verem o que ele fez aqui, meu Mas não tem um que não olha, ficou muito louco E agora eu vou mostrar um pouco dos detalhes dessa moto aqui Pra vocês conhecerem ela Ô Lênio, eu achei interessante aquela parada que você falou do escape, cara O escape O material que você utilizou É, a gente utilizou fibra de aramida Pra fazer o miolo dela Junto com lã de cerâmica Então o abafador dessa moto Ele vem de fábrica já Com uma proteção bacana Mas como esse escapamento ele já era usado A gente reformou toda a parte de abafador Então a gente utilizou a aramida Que é primo do Kevlar Vamos pensar assim É uma fibra que você consegue cortar Só com lâmina de estilo de bisturi E utilizamos a aramida Depois a gente utilizou lã de cerâmica E finalizamos com a aramida Dá até pra ver que tem uns pedacinhos Da aramida aí dentro É isso que vocês estão vendo aí Da flauta, né Então deu um som bem diferente Bem bacana mesmo Um som bem grosso ali Bem áspero Detalhes de pinça Pintura Moldura Tudo pintura feita Em um procedimento Extremamente profissional, né O acabamento dessa moto aqui, cara Tá espetacular Tudo, tudo O painel dela foi remodelado também É que agora tá de dia Mas o painel dela Toda a parte de iluminação Foi alterada Eu pedi pro Lenny Falar, cara Deixa eu filmar novamente aqui Porque assim que ele ligou A moto Ele acionou aqui O interruptor Já apareceu A luz acesa Tá a coisa mais linda do mundo, velho Olha só esse detalhe azul Estão vendo aí Cara Ficou louco demais, mano De amarelo que era o procedimento O painel de amarelo Ele ficou azul, né Então os ponteiros ficaram azuis Foi lindíssimo Cara Ô, Lenny Você tem que te dar os parabéns Pelo trampo que você fez aqui Eu agradeço Só de olhar Eu já tô cansado Imagino o tanto de trabalho Que deve ter dado Pra fazer tudo isso Porque você desmontou a moto zero, né Foi, ela foi toda desmontada Ela veio bem judiada mesmo Ela tava bem judiada E fizemos vários reparos mecânicos da moto E agora ela tá zero Agora ela tá Galera Cara, eu tô sem palavras Sinceramente Obrigado, irmão Agradeço A moto tá linda Mais linda, sim Sabe? Sabe aquele negócio que você só vê em TV? E agora eu tô vendo aqui pessoalmente E é assim, né, Juninho A gente tá filmando aqui na garagem Certo E é assim Às vezes a galera fala Meu, cadê a tua oficina? Cadê o teu barracão? Cadê a tua caverna Pra preparar tudo isso? Na verdade Essa moto foi feita aqui na garagem Então vocês vêem, né, galera Quem põe limite é a gente Quem tem vontade faz, cara Porque falar pra você, mano O cara fazer um trampo desse Na garagem de casa Não é pra qualquer um, não Tem que ter força de vontade Tudo Ele tava me contando as histórias Ele correu atrás de muita coisa Tem até coisa pra chegar ainda Pra finalizar ela, né? Tem Tem alguns detalhes ainda Como o escapamento aqui Isso aqui é um termotape Que a gente utiliza Por quê? Porque esse escapamento Ele esquenta muito Ele cozinha praticamente A nossa perna Então a gente tá desenvolvendo Uma capa Protetora Pra fazer a finalização Em cima desse termotape Então ela vai ser toda finalizada Com essa capa Certo Galera, eu falo a verdade pra você Mano O canal Art Turiano Merece Milhares Milhões de inscritos Cara, você merece, mano Na boa Eu também, agradeço Teu trampo tem que ser reconhecido Eu faço questão de divulgar ele Mostrar o que ele tá fazendo Esse Acho que é o terceiro vídeo que eu gravo Eu gravei o Tash Ride Gravei filmando a V-Rod Preta E agora tô filmando a Branca E cara, na moral Dá uma força lá no canal Se inscreve Se você puder divulgar Divulga também Compartilha com a galera aí Porque é um trampo Que merece reconhecimento Obrigado, obrigado Eu que agradeço aí, Lene Olha esse banco, cara O banco também Foi todo feito à mão Mostra aquele esqueminha Que você mostrou Pende lá Olha aí, galera Pra abastecer O tanque de combustível Dessa moto é debaixo do banco Então Aqui Normal, né O tanque dela é debaixo do banco Então Pra fazer o abastecimento aqui O pessoal vem e tal Só que O que que acontece? Essa moto Como ela teve a caixa de ar Transformada A parte do banco Poderia ficar pegando aqui E desgastando essa tinta Então a gente utilizou aqui um Um celofane E agora o celofane vai proteger a pintura Então quando o banco trava e fecha O piloto senta É um celofane transparente Mas também não vai Riscar aqui com o tempo, né São detalhes, né São detalhes que Que a gente Criou O nome da moto, né A parte da fabricante aqui Harley Davidson Foi uma escolha do próprio cliente Ele não quis que fosse pintado Na caixa de ar Ele quis que fosse um Um adesivo Em alto relevo Que a gente chama de resinado Que a gente chama de resinado Ele falou Não, eu não quero pintura Ela tá suja, né Ela tá suja, né Ela tá bem suja Tem que lavar Tá muito seco o clima Então tem muito pó Lava hoje e amanhã já tá empoeirado A osso aqui Então eu vou lavar Ela agora à tarde Porque amanhã tem uma sessão de fotos com ela E aí a gente usou um adesivo em alto relevo Que deu essa cor cereja, né Pra combinar com uma moldura que nós fizemos aí Na mangueira de água Porque essa moto é aquilo que a gente tinha conversado Ela é Harley Davidson Mas é motor Porsche Então foi o primeiro projeto da Harley Em parceria com a Porsche E trouxe o motor refrigerado à água Os motores da Harley Eles eram refrigerados a ar Hoje a gente já tem outros modelos Como a Breakout, por exemplo Que já tem refrigeração à água Mas a V-Rod foi o primeiro motor Refrigerado à água, né Em parceria lá com a Porsche, né Pena que essa parceria acabou, né, irmão A última moto foi as 17, né O último modelo lançado foi as 17 E infelizmente isso é o divino Olha a largura desse pneu, rapaziada Eu falei isso na outra moto Eu tô falando isso, né, irmão Porque chama muita atenção É, esse é um 240 Galera, pra servir de base Então esse aqui que tá na moto É um 240 Esse outro aqui é um 260 Cara Imagina Já tá grande esse aqui Esse aqui é maior ainda Esse aqui você vai colocar na sua moto, né, Leandro? É, esse vai na outra Na preta que eu filmei Na preta, é O pneu da preta já tá bem zoado Então a gente vai trocá-lo Eu vou colocar um 260 Aquele pneu grande Parecendo um boy O negócio é da hora pra caramba, velho Esse é grande Olha 280 ainda, né Olha, e pra vocês terem uma ideia O custo desse pneu traseiro Com o dianteiro é uns 1600 Mais ou menos, né? Mais ou menos Esse é o custo aí Pra quem tiver curiosidade, beleza? A galera chega a colocar Com essa balança E com essa roda A galera chega a colocar o 280 Mas existem projetos de customização Onde a balança é alterada Roda tala 10 é colocada E aí você pode colocar o pneu 300 Nossa Chega alguns projetos Com o pneu 360 Mas são projetos assim Bem Aí vira um trator É Uma coisa bem Bem típica Bem específica Do projeto De customização em si, né? Sim, entendi Ela tá original Com os amortecedores originais Essa não tem suspensão a ar Algumas Vem A gente coloca A suspensão a ar também Ela sobe e desce Igual o carro Esses detalhes em vermelho Que você colocou na pinça aqui Ali no motor Cara Tá muito legal Tá muito bem equilibrado As questões das cores Tá muito show mesmo As bengalas dela A gente retrabalhou Todas as bengalas Então As bengalas dessa moto Por exemplo Aqui em cima Você vê a bengala original Essa daí É o diâmetro Da bengala original O que nós fizemos? Nós criamos aqui Por um processo de tornearia No torno mecânico Essas molduras em alumínio Então É um tarugo de alumínio Que a gente torneou Até chegar na medida da mesa Entendi Pra poder dar um Pra poder dar um 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 detalhe diferente Na frente da Da motocicleta Da motocicleta Cara Só tenho que agradecer Mais uma vez Teu projeto Tá sensacional mesmo Certo? E tenho certeza Que você tem tudo aí Pra ser um cara de sucesso Ter o reconhecimento Que você merece Então galera Não esquece Se inscreve no canal Arturiano O link vai estar Na descrição Beleza? Então é isso aí Muita gratidão Pessoal Além de agradecer Aí ao Juninho É uma coisa muito legal Porque o Juninho Quando fez o primeiro vídeo Da Verrod A gente teve aí Quase mais de 200 inscritos No meu canal É uma coisa Que até me deixa emocionado Cara Eu fiquei muito Muito satisfeito mesmo E é a irmandade É a irmandade A gente Eu sempre falo Que sozinho A gente não é nada A gente sempre precisa Um da ajuda do outro Sabe? Não adianta Você achar Que você é o bichão Porque você não é Tem que ser todo mundo junto Dando a mão E a gente vence tudo E qualquer coisa Então muita gratidão A todos vocês Juninho Muito obrigado Mais uma vez E é isso aí Vamos pra mais projetos Que a cabeça não para A gente Criatividade Fica pulsante Isso aí Termina um Começa outro E vamos pra cima E só agradecer mesmo Rapaziada É isso aí Tudo que ele falou Faço das suas palavras Amém E satisfação total mesmo Amém Cara Tamo junto Forte abraço aí galera Fiquem com Deus É nóis